O meteoro veio como um meteoro mesmo, cara. Não tinha como não ouvir essa música, tá ligado? Como é que foi pra tua cabeça? Como é que tu, porra, olhou pro momento que você tava e não ficou doido? Ou tu ficou doido? Nunca fiquei doido, cara. Isso é o que um doido diria. Isso é o que um doido diria. Isso é o que um doido diria. Cara, deve ser muito louco assim. Você falou, não era rico, tá ligado? Eu tava ali, pá, tentando, correndo atrás, pá, de repente, pum, virou. Mas assim, no teu caso, tudo bem que as coisas vinham virando, pá. Tu acertou quatro vezes, tanto que o vagabundo veio e catou as paradas de música, não sei o quê. Mas nessa, nessa foi um, foi insano. Não tem como, não existe um brasileiro que, só se nasceu depois, mas não existe um brasileiro que não ouviu essa música. Tá ligado? Como é que foi pra tu essa parada? Cara, pra mim, como eu tinha 17 anos, pra mim era tudo aproveitar, sabe? Vamos aproveitar, vambora. Nossa, que massa. Era cabeça de moleque, pô. Tipo, não parava pra pensar assim, caralho, eu tô preocupado com isso. Não me preocupava com nada. Eu tava só aproveitando e me divertindo demais, assim. Era um moleque. Moleque que tava vendo tudo, o lado bom e belo de todas as coisas que eu tava envolvido, sabe? Mas é lógico que... Por exemplo, a primeira vez, eu lembro a primeira vez que uma fã chegou pra mim chorando. Eu tava comendo um prato de arroz, feijão e frango, nesse primeiro show, inclusive, que eu contei. E aí eu pus um pedaço de frango e veio um osso junto, eu lembro certinho, cara. E ela chegou bem nessa hora. E ela falou, chegou chorando, assim, como se fosse... Cara, eu lembro dessa sensação de achar que eu era um ET. Porque ela chegou muito desesperada e muito chorando, assim, perto de mim. E nisso eu engoli meio que de nervoso, assim, o osso do frango parou aqui na goela. E eu tentando falar com ela e a voz não saía, assim. E ela tinha um autógrafo chorando pra caramba. Então, esse frisson, cara, esse assédio, eu demorei um pouco a acostumar. Isso aí foi uma coisa que eu fiquei meio assim, sabe? Mas tu não virou um filho da puta? Porque quando uns moleques, assim, ganham dinheiro, ficam famosos, caralho... Eu conheço alguns que se tornaram uns filhos da puta da noite pro dia. Tu não, tu só ficou curtindo. Não, cara, eu... Tinha tudo pra ser ao contrário. Porque quando acontece novo, assim, né? É, esse é o problema. Às vezes o cara pira mesmo. É, eu não sei te explicar. Eu acho que, cara, é a criação que eu tive. Eu sou eternamente grato aos meus pais. Por sempre manter os meus dois pés no chão, assim, sabe? Todos os conselhos. Minha mãe sempre me acompanhou, principalmente nesse começo. Meus pais, eu sou muito família. E eu só... A explicação, eu acho que é essa, cara. É a criação que eu tive, assim. Nunca pirei. Tu tinha amigos que eram famosos também na época? Tipo, outros cantores? Pra correlacionar? Conversar? De vez em quando a gente se encontrava. Mas não um amigo, assim, de... Só o Sorocaba, né? Que foi um cara muito importante, assim. É um cara muito importante. Somos muitos amigos. E ele foi um cara que sempre esteve do meu lado, assim. Mas nunca falamos sobre isso, cara. Tô louco. Uma vez eu conversei com a Ivete disso. Eu lembro que eu entrei numa pira, assim. Putz, um desespero. Eu não lembro nem o motivo. Mas ela foi uma... Ela tem conselhos muito bons, assim. A Ivete é uma pessoa muito sábia. Muito experiente, né? Muito experiente. É. E eu lembro que eu tive uma conversa só com ela, assim. Mas ele veio de casa. Veio de casa. Esses dois pés no chão, veio de casa. Interessante. Que bom. Que bom. Mas deve ser louco ficar famosão, né? Você já tinha dinheiro antes do Meteoro da Paixão? É Meteoro da Paixão ou eu tô errando? É. Meteoro só. Não é Meteoro da Paixão só. É que fala Meteoro da Paixão na música. Ah, fala? Muita gente fala, é. Ah, então tô certo. Então não tô errado. Tá de boa. 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 Não tem outro Meteoro, cara. Só tem o Meteoro da Paixão. Só tem? Ah, eu vi essa música pra caralho. É sua, então. É, cara. É, e... Caralho. Eu não falo muito, desculpa, mano. O que você escuta, moleque? Eu não escuto nada, cara. Para, você não escuta música, pô. Eu não escuto música, é sério. Eu sou a única pessoa que eu conheço que é assim. Ah. Por quê? Você não gosta de música? Cara, eu gosto de música. Só que eu não tenho costume, sabe? E eu gostava muito de jogar. Aí eu ficava jogando. E eu, quando eu jogo e escuto música ao mesmo tempo, eu não consigo jogar. Ou faço uma coisa ou faço outra. Aí eu gostava mais de jogar. Vixe, eu gosto de jogar também. É sério? O que você joga? Cara, o meu jogo preferido até hoje é o The Last of Us. Ah, esse é bom. Esse é bom. Esse é bom.